É, Livaldo, já que com a gente já trouxe, né, no intervalo da chamada de bloco, já algum dos destaques de hoje, né, Livaldo? Seja bem-vindo aqui nesta segunda-feira. Muito obrigado, né, Ara? Nesta segunda-feira. Exatamente, uma semana que promete. Uma semana que promete. E promete, a gente já começa com uma declaração polêmica do governador de Minas Gerais, que causou uma reação aqui no Nordeste. Veja só, ele deu entrevista ao Estadão e disse o seguinte, nós queremos protagonismo político de Zema ao anunciar frente do Sul e Sudeste contra o Nordeste. Zema anuncia essa frente e tem mais umas declarações durante essa entrevista que eu gostaria de colocar aí, olha, que ele diz o seguinte, outras regiões do Brasil com estados muito menores em termos de economia e população se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si olhando só o seu quintal, perdemos. Ficou claro nessa reforma tributária que já começamos a mostrar o nosso peso. Esse é um trecho da entrevista concedida ao Estadão. Temos feito o mesmo trabalho com os senadores de nossos estados. E o que nós queremos é que o Brasil pare de avançar no sentido que avançou nos últimos anos, que é necessário, mas tem o limite de só julgar que o Sul e o Sudeste são ricos e só eles têm que contribuir sem poder receber nada. E aí, nessa entrevista, trouxe algumas polêmicas e trouxe essa manchete aí, onde essa frente Sul e Sudeste seria contra o Nordeste. De fato, tem esse cunho mesmo? Ou foi só uma chamada, uma manchete para chamar a atenção, Elivaldo? Imagino que não, né, Yara? A frente Sul e Sudeste é uma frente normal de organização de estados para buscar pautas comuns a esses estados. Como existe aqui no Nordeste com o consórcio do Nordeste, com atuação aí muito forte na defesa da região. Até aí tudo bem. O problema da declaração infeliz e inoportuna do governador de Minas Gerais, um estado importantíssimo para o país, lá na região Sudeste, grande população, é que a declaração foi que deu essa conotação que seria uma frente contra o Nordeste, ou seja, frontalmente contra o Nordeste. Aí gerou essa repercussão toda de uma visão, digamos assim, separatista do governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo. Agora, essa declaração, Neyara, foi tão infeliz que o próprio governador já fez questão de se retratar nas redes sociais, não é isso? Ele fez uma publicação nas suas redes sociais, a gente tem inclusive o print dessa, de como ele se posicionou diante disso. A união do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Diálogo e gestão são fundamentais para o país ter mais oportunidades. A distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil está no trabalho em união, ou seja, na postagem ele segue dizendo que foi uma distorção dos fatos, ou seja, em relação a uma entrevista que ele... Foi mal interpretado. Foi mal interpretado. Ele discordou do colega governador da região lá, de Minas Gerais, e no Nordeste e tal, nem se fala a reação. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, não é, Neyara, também manifestou uma reação contrária e protestou em relação ao que disse na primeira manifestação o governador Romeu Zema. Inclusive, ele postou nas redes sociais dele. Nas redes sociais. Vamos ver o print do governador Rafael Fonteles, que ele postou em sua rede social. No momento em que o nosso país mais precisa de união, o governador Zema, de Minas Gerais, em sua entrevista ao Estadão, revela-se o maior inimigo da Federação Brasileira. Quem apostar contra a união do povo brasileiro vai perder. Até porque essa declaração, ela acaba sendo inoportuna num aspecto até mesmo, eu diria, de discussão de temas relevantes que estão ainda precisando de definição no Congresso Nacional. E aqui eu cito a Reforma Trabalhista, onde o Pacto Federativo, que é exatamente essa integração municípios, estados e união, através da divisão de impostos, arrecadação e divisão, está em debate numa fase já bastante adiantada. Então, o que se espera é que a poeira baixe e que realmente o sentido da nacionalidade, de contestação de toda e qualquer iniciativa separatista do país não prospere. Essa é a nossa expectativa, não é, Neyara? Essa é a expectativa. E, de fato, o Brasil é um país, é o único país. É de todo mundo, né? Exatamente, de todo mundo. É de todos os brasileiros. Exatamente. Bom, vamos falar agora de uma decisão de ontem à noite do PT. Vamos falar agora de eleição municipal em Teresina. O PT que vem aí com uma disputa interna entre dois candidatos, o deputado Franzé Silva e o deputado Fábio Novo. Fábio Novo. E você percebe que aqui mesmo, no Notícia da Manhã, a gente tem noticiado bastante, agenda de um, agenda de outro, declaração de um, de outro, ou seja, uma disputa dada como certa no PT, até mesmo questionamentos sobre a composição do diretório municipal, quem vota, quem tem direito a isso ou aquilo, ou seja, temas que nós já temos discutidos aqui, você e eu, com muita intensidade. Pois ontem, uma reunião pôs panos quentes nessa disputa, envolveu os dois pré-candidatos, Franzé Silva e Fábio Novo aí sorrindo, espalhando sorrisos, além da ex-dirigente do PT e ex-governadora do Estado, Regina Souza, uma decana petista, petista raiz, e os presidentes dos diretórios municipal Cícero Magalhães e estadual João de Deus Souza, que tem também, apesar de ter domicílio em José de Freitas, é até pré-candidato em José de Freitas, mas ele tem fortes ligações aqui com Teresina, já foi até vereador aqui em Teresina. Então, o sentido dessa reunião qual foi? Foi exatamente decidir que não haverá disputa no PT. Mas como não haverá disputa no PT? Já foi a comunicação de uma desistência? Não. Os dois pré-candidatos seguem nos movimentos políticos e até fora do partido, buscando viabilizá-los seus projetos. O que foi decidido, Neyara, foi que não haverá disputa em voto no PT. Um acordo será feito até o final do mês para evitar uma reunião em que seria necessário a votação lá interna e aí um ganhar, o outro perder, aquela história toda. Um vai ceder até o final do mês. E aí foi resultado até de um cumprimento lá, mãos dadas, todos por um, um por todos, e para esse segmento da política municipal, o PT, para eles, naturalmente, e não poderia ser diferente, acima desses interesses de disputa interna no partido. Agora, eu fiquei agora curiosa em saber qual vai ser o critério para fazer com que um dos candidatos que estão numa disputa tão acirrada, eu desisto, né, Leval? Um vai convencer o outro que ele é mais forte e o outro vai assimilar essa decisão. Ou seja, quem tem mais apoio no partido, quem tem mais apoio fora do partido, quem está melhor nas pesquisas qualitativas, as pesquisas também de intenção de voto, as pesquisas quantitativas, digamos assim. Ou seja, esse conjunto de critérios será colocado na mesa e aí vai dizer, olha, esse aqui eu sou melhor, esse aqui sou eu, esse aqui sou eu, e quem for melhor em mais critérios ganha disputa sem necessidade de votação no diretório municipal. Só dando o gancho aqui, ainda falando de PT, PT perdeu aí uma eleição suplementar no município de São Lourenço. E olha, Neyara, eu diria até que antes era uma disputa muito acirrada, ele não teve, né, assim, pesquisa, mas já era esperado. Já era esperado? Já era esperado. Vamos ao resultado da eleição? Vamos. Divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, ontem o município de São Lourenço, do Piauí, teve essa eleição suplementar. É verdade. O candidato que ganhou foi o candidato do PSD, o doutor Tiago, aí com 56,33% dos votos. E o candidato do PT, Mundola, teve 43,67% dos votos. Olha, Neyara, aí foi uma disputa acirrada até, né, foi 2000. 2.500 votos, mais ou menos, 2.400 votos contra 1.700 votos, 53% a 43%, 56% a 43%, 10 pontos percentuais de vantagem. Uma vantagem até relevante mesmo com esse equilíbrio, uma eleição muito polarizada. De um lado estava a situação, ou seja, o grupo que já está no poder lá no município de São Lourenço, do Piauí. Formado pelo PSD, o prefeito Birassi foi cassado, mas o presidente da Câmara, ligado a ele, é que estava à frente do poder no município. Se aliou com progressistas, uma legenda forte também em todo o Estado, e lá na região também, da mesma forma, formaram uma coligação da situação muito forte. Na oposição ficou a federação, PT, que é o PCdoB, o PV, com uma chapa quase, digamos, que pura. Então, não era fácil essa disputa de poder lá no município, pequeno município, mas importante da região de São Raimundo Nonato. Raimundo Marques, o Mundola, perdeu essa eleição exatamente por isso. Ele enfrentou um grupo muito forte lá no município. E, por esta razão, eu diria até que, ah, mas o governo, o partido do governador, mas ele não se envolveu nessa disputa. Você chegou até a comentar isso na semana passada. É, não se envolveu. Eu procurei checar essa informação e, de fato, ele não se envolveu. Dois aliados disputando o partido dele com o partido aliado. Então, ele deixou que o município, que se encarregou a realidade local de se articular daquela forma, decidiu soberanamente. E lá foi melhor a chapa comandada pelo PSD. Quem comemora bastante essa eleição lá é o deputado Georgiano Lima, Georgiano Neto, que é o filho do deputado Júlio César, presidente do PSD. Georgiano é do MDB, mas é um MDB PCDista, né? Comemora bastante o resultado dessa eleição e agora é a vida que segue lá e no Estado também. Ok, Elivaldo. Bom, Elivaldo, gente, ele ganhou um presente. Eu gostaria de compartilhar esse presente que o Elivaldo ganhou e recebeu aqui no estúdio nessa manhã. E eu tomei um susto com esse presente que ele ganhou. Traz o presente do Elivaldo aqui, por favor. O Elivaldo que é agrônomo. O gigante Ed traz algo gigante. Olha o presente que ele ganhou. Eu pensei que fosse uma jaca. Eu pensei que era uma abóbora, um gerimão. Só que não é. Diz o que é isso, Elivaldo. Gente, isso aqui é uma laranja. É uma laranja da terra, como ela é mais conhecida. Uma laranja gigante. E eu pensei que fosse assim, eu e a Deyara, né, ela também ficou espantada. Só foi essa aqui que deu lá no pé de laranja? Não. Deixa eu ver aqui, Elivaldo. Tá repleto, olha, bota força. Gente, olha o tamanho, olha aí, é um pé de laranja que é cheio de laranjas desse tamanho. Olha só a foto ali, olha lá. Que coisa, gente. E dá pra comer essa laranja, Ed? Isso é uma jaca, não é não? Isso é um pé de jaca. Pois é, Deyara, é uma laranja incomum, né? Tem gá com essa laranja? Ela é gostosa, ela é roxa por dentro. Diz que é roxa por dentro. Produção, vamos fazer um reportagem sobre esse pé de laranja. Vamos lá. Diz que é roxa. Olha o tamanho disso, gente. Será destaque do Piauí que trabalha no final de semana, viu? Com certeza, vai ser o principal destaque. Olha isso, vai fazer uma jarra de suco, ó. Só uma laranja. Mas essa laranja é... A casca é o quê? Pra doce. Faz doce. A casca faz doce, diz que a laranja é roxa por dentro, tem muito líquido e eu pensava que tinha sido só uma laranja que tinha andado no pé, mas vocês viram que a árvore aí tem muita laranja nessa. Como é que é o nome, laranja? Laranja da terra? É uma laranja... Apesar de ter líquido, fazer suco, aqui dá pra fazer uma lata de suco, né? Mas ela é muito usada mesmo pra doce, né? Na água, doce de laranja, da casca da laranja, muito bom, muito gostoso, da laranja feita com isso aqui. Então, haja doce também pra fazer com a laranja. E por que você só trouxe pro Elival dessa laranja? Aqui é sua, já repassa essa doação. É porque você, né, ela é uma produtora de laranja, a Fazenda Vista Alegre, ela é a Fazenda Vista Alegre, ela é referência na citricultura, especialmente na produtora de laranja. Foi referência, hoje a gente não tem mais laranja plantada lá, mas gostei de ver, viu? Gente, Elivaldo, eu queria te pedir, segura a laranja aqui, não vai? O Elivaldo vai fazer academia já agora, segurando essa laranja já. Então é minha agora, essa laranja. É sua? Ela vai ser minha, essa laranja. Vai plantar na Vista Alegre. Vou plantar, e aí você, eu quero plantar. Aí a sementinha lá. Então vamos lá. Elivaldo, eu queria pedir pra você continuar aqui. Ah, com certeza, é um prazer.